Olá meus irmãos, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos para mais uma mensagem de esperança da Primeira Igreja Batista e Vila Clarice Cristo Missão para o Mundo. Bom, vou tentar ser um pouco breve, eu queria convidar vocês a acompanhar conosco o texto que está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que diz assim Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Sabe irmãos, nós estamos vivendo um momento em que com o avanço das redes sociais existe uma palavrinha que está em alta hoje, que é o chamado cancelamento é só você estar seguindo uma pessoa e de repente você não concorda ou discorda de uma ideologia ou de algo que foi pronunciado por essa pessoa você simplesmente vai lá e cancela essa pessoa cancelar tem se tornado um hábito das pessoas que não concordam com as outras e assim a gente tem percebido, principalmente nesses últimos dias pessoas cancelando umas às outras amizades de muitos anos e de muito tempo sendo desfeitas por causa de uma ideologia por causa de um pensamento por causa da forma como uma outra pessoa pensa e ao invés de ter amigos, começam a ter inimigos a gente começa a perceber que existe uma inimizade surgindo ao invés de as pessoas se tornarem mais amigas então amizades de muitos anos que de repente as pessoas possuem amizade que tinham aí sempre uma história linda por trás acabam se desfazendo porque eu não concordo mais então eu cancelei olha irmãos, o provérbio que nós acabamos de ler diz que em todo o tempo amam um amigo seja no tempo de tristeza, seja no tempo de alegria seja no tempo de angústia seja no tempo de felicidade seja no momento de festa assim como nós vemos a própria Bíblia fala que quando aquela pessoa achou a dracma perdida ela convidou os amigos e os vizinhos e os amigos para poderem celebrar com ela quando o pastor achou a ovelha perdida chamou os vizinhos e os amigos para poder celebrar então seja no momento de festa ou nos momentos de tristeza no momento de amargura no momento de luto nós devemos saber que existem amigos que podem estar conosco e podemos ser amigos dessas pessoas também em todo o tempo em todo o tempo ama o amigo mas o interessante desse versículo é que fala que para a hora da angústia na hora da angústia nasce o irmão você percebe que ele utiliza o termo irmão? irmão aqui não quer dizer da questão de irmandade mas sim de um conceito de família mesmo teto, mesmo ambiente sabe? então assim, um amigo ele se torna mais que um amigo é como se fosse um irmão, um parente, alguém próximo que conhece desde o nascimento que conhece todas as suas particularidades e esses amigos são aqueles que realmente no momento de dificuldade, no momento de alegria celebram ou se entristecem junto conosco junto com você percebe que o amigo ou esse irmão, esse amigo verdadeiro quando você pronuncia algo que realmente não está adequado para aquele momento ou quando você fala algo num ambiente que não era para ser falado ou você faz alguma coisa, um gesto que não era propício para o momento esse amigo ele chega para você e fala meu irmão, vem aqui um pouquinho eu queria conversar com você olha só, posso dar um conselho eu sei que eu sou seu amigo e eu sei que você vai aceitar meu conselho não faça isso ou então procure fazer de forma diferente ele não vai te cancelar ele vai te ajudar a crescer e a desenvolver a gente começa a medir o caráter das pessoas através da cultura do cancelamento isso é horrível a gente precisa ser mais irmãos mais amigos e ter mais amigos então procure uma amizade verdadeira procure amigos genuínos olha só, nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que tiveram grandes amigos por exemplo, Ruth e Noemi lembra que a outra nora de Noemi simplesmente falou assim olha, meu marido morreu vou voltar para o meu povo está tudo certo Noemi chega para Ruth e fala assim pode ir junto também se você quiser ir não tem problema estou liberando vocês ela fala não você é minha amiga eu vou estar com você em todo tempo estarei contigo do seu lado seu Deus é o meu Deus o seu povo é o meu povo o amigo é aquele que realmente faz aliança assim como Davi, por exemplo tinha amizade com Jônatas Jônatas era filho de Saul Saul queria matar Davi mas Davi tinha uma amizade tão linda com Jônatas a ponto de quando Jônatas morreu Davi sofreu muito então nós temos os amigos que são próximos de nós na qual nós podemos confiar podemos nos abrir podemos conversar podemos confessar nossos pecados assim como Tiago nos ensina lá no capítulo 5 versículo 16 que fala que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros às vezes nós estamos envergonhados não queremos que as pessoas saibam daquilo que nós fizemos ou que nós cometemos mas quando nós temos um amigo esse amigo ele está disposto a poder conversar com você sem te julgar sem ficar apontando o dedo e simplesmente para te ajudar é claro ele vai trazer uma palavra ele vai trazer uma orientação sobre aquela questão na qual você está confessando a ele ali mas o fato de você estar confessando ele está abrindo faz com que você possa orar junto com ele e a Bíblia continua dizendo lá em Tiago que a oração do justo pode ir muito nos seus efeitos e você pode resgatar o irmão através dessa atitude então nós temos muitos exemplos na Bíblia que nos mostram que nós devemos ter amizades genuínas amizades verdadeiras pessoas que nós podemos confiar e podemos nos abrir então é importante você ter amigos eu sou muito grato aos amigos que eu tenho são poucos, são muitos eu tenho muitos amigos mas tem alguns que são bem próximos alguns que realmente eu considero como irmãos porque eu consigo me abrir eu consigo conversar é importante você ter amigos, irmãos então aí de repente você pode falar assim poxa Luciano mas eu não tenho amigos ou então os meus amigos que eram mais próximos a mim foram embora foram para um outro lugar bom, a tecnologia está nos ajudando hoje nós percebemos muito isso na época aí da pandemia onde nós tivemos a oportunidade de descobrir alguns aplicativos que faz com que nós conversamos possamos conversar com pessoas do outro lado do mundo automaticamente coisas que quando eu era criança eu nem imaginava que isso pudesse acontecer era a época da ficha DDI que durava três minutinhos você olhe lá no orelhão mas agora você tem acesso você consegue conversar com essas pessoas mas se mesmo assim você acha que poxa não vou oportunar de repente não é o horário adequado saiba que existe um grande amigo que está pronto para te ouvir em todas as horas e o nome dele é Jesus Cristo e olha, ele te chama de amigo também lá em João capítulo 15 eu deixei aqui no meu computador aberto no versículo 13 até o 15 diz assim ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos foi o que Jesus fez por nós ele deu a vida por nós ele deu a vida não existe amor maior do que esse ele fala assim vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando e ele continua dizendo já não vos chamarei servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas eu vos tenho chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai tenho feito conhecer vos tenho feito conhecer olha só Jesus ele se revela a nós ele traz os segredos do pai a nós o servo ele não sabe o que acontece com o seu senhor o empregado não sabe o que acontece com o seu patrão quanto que ele tem na conta no banco quanto que as coisas que ele faz o particular não sabe mas Jesus ele se revela a nós através da palavra de Deus e olha só a palavra de Deus ela é rica e ela é abençoada porque ela contém todos os segredos de Deus nela e faz com que nós possamos ter resposta para todas as questões das nossas vidas e olha só ele fala que nós somos amigos dele porque ele se revela a nós através da sua palavra e nós podemos ser amigos de Jesus também porque quando nós confessamos aquilo que nós temos no nosso coração para ele quando nós conversamos com ele ele se revela a nós nós nos revelamos a ele e nós fazemos uma amizade e isso se chama adoração isso se chama relacionamento então você tem um grande amigo em quem você pode confiar nos momentos de dificuldade não tem nenhum amigo por perto é eu vou chamar o meu grande amigo que é Jesus e com certeza ele vai estar junto com você em todos os momentos assim como o irmão que na hora da angústia nasce também aquele que em todo o tempo ama ele é o seu amigo tá bom vamos orar Senhor Jesus nós te agradecemos ó Pai pela sua oportunidade de podermos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor ó Pai sobre essa mensagem tão linda que o Senhor se revela a nós como sendo nosso amigo te pedimos ó Pai que o Senhor ó Pai faça Deus com que nossos irmãos possam reconhecer nessa noite antes de dormir ou ao acordar possam buscar esse grande amigo conversar com o grande amigo que é Jesus compartilhar os seus segredos e ver a revelação do Senhor através da tua palavra Pai esteja ó Pai cuidando de cada um ó Pai como um verdadeiro amigo Senhor que nós possamos ó Pai confiar em ti como nosso verdadeiro amigo ó Pai entregar a ti todos os nossos anseios nossas angústias nossas dificuldades e até celebrar contigo ó Pai nossas conquistas esteja ó Pai permitindo ó Pai que nossos irmãos também encontrem amigos ó Pai aqui na terra que possam ó Pai compartilhar que possam ó Deus ter momentos de alegria ter momentos de paz e possam ó Deus fazer com que eles possam estar disponíveis para os momentos de tristeza e para os momentos de alegria também esteja abençoando cada um nos dê ó Pai uma semana abençoada em nome de Jesus amém que Deus abençoe vocês tenham amigos tenham amizades existem amizades verdadeiras que valem a pena e seja um grande amigo também tá bom um abraço que Deus abençoe e até a próxima semana para mais uma mensagem de esperança tchau tchau Olá tudo bem aqui o professor e mentor Silmar Strug estou passando aqui para deixar um convite a você no dia 15 e 22 de outubro teremos um curso de empreendedorismo no Instituto IBVC onde eu estarei ensinando os primeiros passos para você poder empreender montar o seu negócio ou para quem já empreende para verificar se está no caminho certo trabalharemos o perfil do empreendedor vamos trabalhar o plano de negócios e demais conteúdos pertinentes e importantes para o seu desenvolvimento como empreendedor convido você que está interessado a ir até a central de IBVC que eu vou deixar aqui embaixo no telefone onde você poderá se inscrever e assim garantir a sua vaga serão dois sábados das nove da manhã às doze horas aproveite essa oportunidade e venha se desenvolver e aprender mais sobre empreendedorismo aguardo você doze horas Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri